Na verdade, as esculturas de balões, elas são clássicos. Vocês sabiam que todas as vezes que fazem pesquisas relacionadas ao mercado de festa e quando se perguntam, quando você pensa em festa, qual é o primeiro item que vem à sua mente? Vocês sabiam que a grande maioria esmagadora das respostas são balões? Os balões, eles são a maior característica da festa infantil. E uma escultura bem feita, ela agrega muito valor e beleza à nossa decoração. Agora, por se tratar de escultura, não é todo profissional que está qualificado e habilitado para poder fazer uma escultura muito bonita. Eu já vi esculturas maravilhosas que deixam realmente a gente de boca aberta, como eu já vi esculturas que mais parecem monstrinhos no lugar de determinados personagens. Então, tenha muito cuidado de ver qual é o profissional que vai trabalhar com você na sua festa. Se ele tiver já experiência em um trabalho muito bacana com esculturas, usem e abusem, porque elas trazem todo um glamour e uma sofisticação à nossa festa como nenhum outro elemento de decoração consegue trazer. Vamos usar balões? Garanto que vai ficar um arraso. 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 Garanto que vai ficar um arraso.